Bem-vindo de volta ao canal, mais um domingão de vídeo novo pra vocês. E no vídeo de hoje, nós vamos falar aqui sobre algumas estratégias que a gente pode estar usando aí dentro do nosso negócio pra estar atraindo mais clientes e vendendo mais agora no próximo dia 9 de agosto, Dia dos Pais, né? Como todo mundo sabe, quando chega metade do ano, o movimento começa a cair, né? Dá uma desacelerada, até porque já passou ali os picos de venda, como a Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Então, hoje eu vou passar pra vocês aqui algumas dicas que podem ajudar bastante aí no negócio de vocês, certo? Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Simone Marcones, eu sou a fundadora da Blase de Chocolates. Se você não é inscrito nesse canal, eu te convido a clicar nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. Aproveita, ativa também o sininho, porque assim toda vez que eu postar conteúdo novo, você vai ser notificado. E já vai deixando o seu like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre tá recomendando pra você, certo, meus amores? Então vamos ao que interessa, roda a vinheta! Então, meus amores, vamos ao que interessa. Falou hoje sobre algumas estratégias que a gente pode estar aplicando no nosso negócio aí pra atrair mais clientes e continuar vendendo mais aí agora no próximo dia 9 de julho, Dia dos Pais, né? Todo mundo sabe, quem trabalha com vendas aí, que essa fase do ano entre julho e outubro é a época mais fraca do ano aí pra vendas, né? Principalmente pra gente que trabalha com doce. Então, é preciso que a gente saiba agir com um pouco mais de inteligência, usar algumas estratégias pra continuar chamando a atenção do nosso cliente e continuar vendendo aí nessas datas aí intermediárias, até porque aquelas datas que são os picos de vendas já se passaram, que é a Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, e principalmente devido à situação que a gente tá vivendo nesse momento que é tão delicada. Então, se a gente não usar algumas estratégias, a gente acaba perdendo aquele cliente ali no meio do caminho, né? Então, hoje eu vou passar algumas dicas pra vocês que eu já apliquei no meu negócio, sei que funciona e eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês também. A primeira delas, gente, é sempre estar oferecendo nessas datas comemorativas algum tipo de brinde, algum tipo de benefício pro seu cliente. O cliente gosta de se sentir especial e valorizado. Então, você tá dentro dessas datas comemorativas, dando um plus ali dentro do seu produto que você tá vendendo, você consegue chamar a atenção dele e certamente, se você conseguir envolver ele, você consegue fechar ali a sua encomenda, o seu pedido. Simone, que tipo de benefício eu poderia estar oferecendo pro meu cliente agora no Dia dos Pais, né? Uma entrega grátis, por exemplo, gente. Pra vocês que trabalham aí fazendo entrega e cobra pela entrega, por que não colocar esse benefício pro seu cliente agora no próximo dia 9 de julho? Muitos dos clientes de vocês vão gostar desse benefício, tá? E vão querer estar fechando aí a encomenda com vocês. Outra dica bacana que vocês podem estar oferecendo pros clientes de vocês é um brindezinho com um cartão, um cartão com uma mensagem ali pro pai dele, pro pai dela, né? Vamos supor que você vai vender ali aquele coração lapidado e junto com o coração lapidado ele ganha ali um cartãozinho pra ele colocar o recadinho dele ali de próprio punho pro pai dele. Ou se você mesma vai fazer a entrega pro seu cliente, você conversa com ele pelo WhatsApp, pede a permissão dele pra estar escrevendo o cartãozinho com a mensagem dele, assinando por ele, e você mesma faz a entrega pro seu cliente. Eu tenho certeza que esse mínimo vai agradar bastante aí os clientes de vocês. Outra coisa que eu quero passar pra vocês também é o seguinte, quando já te começar a se aproximar da data ali, né? Que vocês começarem a fazer a divulgação de vocês aí nas redes sociais, procure a gente fazer uma mensagenzinha informando ali pra todas as pessoas que vocês conhecem, os clientes de vocês, né? Informando que o dia dos pais já tá chegando, que vocês já têm alguns produtos já que vocês vão oferecer, quem tiver interessado em fechar a encomenda com vocês que já pode mandar uma mensagem e ali você fechando aquela mensagem, coloca algumas fotos bem bonitas, faz uma lista de transmissão ali dentro do WhatsApp e sai disparando a mesma mensagem pra todo mundo, entendeu? Mas é isso aí que vocês têm que fazer já depois que vocês já definirem ali o cardápio de vocês, o que você vai vender, valores, tudo certinho, porque certamente vai ter gente que vai vir perguntando, ah, quanto que é? Como é que é isso? Aí você ali já fala todos os benefícios, que você vai ter entrega grátis, que tem um cartãozinho ali com recadinho, né? De forma de brinde pra ele passar. Então faz aquele chaveco mesmo ali pra envolver o seu cliente e ele acabar fechando a encomenda com vocês. Olha que isso funciona porque eu já apliquei no meu negócio e vi que funciona bastante, bastante mesmo. Outra dica é vocês estarem oferecendo ali um voucher, um voucher pro cliente com desconto ali. E aí se ele comprar com vocês, gente, um voucher, vamos supor, que você vai vender ali o coração lapidado. Vamos falar do coração lapidado novamente, né? Ah, você comprando, fechando uma encomenda comigo, você ganha um voucher de desconto aí de 5 reais na próxima compra que você fechar comigo, um voucher, sei lá, de 10 reais pra compra pro Natal, pra sua encomenda de Natal. Então, assim, são benefícios, são coisas que agregam valor ao seu produto e beneficia o seu cliente. E ele gosta disso, gente. Todo cliente gosta da palavra desconto, da palavra voucher, da palavra frete grátis. Todo cliente gosta de ouvir. Parece que são palavrinhas mágicas ali que envolvem, de fato, o cliente e ele acaba fechando o negócio com você. Então, assim, procura sempre estar trabalhando isso de forma estratégica. Obviamente, eu sempre falo pra vocês, né? Caprichem ali nas fotos de vocês também. Vai também no boca a boca, não fique só nas redes sociais. Começa a comunicar ali a galera que você conhece ali, vizinho, amigo, parente, enfim. Todas as pessoas que têm uma possibilidade de estar comprando com vocês. Então, vocês têm que falar, porque se a gente não fala, se a gente se cala ali, as pessoas não vão nem saber que a gente está trabalhando aí nessa data, que a gente está vendendo algum tipo de produto, algum tipo de docinho. Certo, meus amores? Dicasinha bem fácil aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, como sempre, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Ou então, me chama nas minhas redes sociais. Primeiro, o Instagram, que é o arroba Blessed Chocolate. Todos os dias eu estou lá em tempo real. Seja no feed, conta nos stories e falo com vocês também lá pelo direct. Vou deixar aqui também o meu Facebook, que é o Blessed Chocolate Artesanais. Lá também eu posto um pouquinho do meu trabalho, do meu cotidiano. Então, vai lá e segue, que também é tudo em tempo real. Muito obrigada mais uma vez, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.